Mas não pode ficar lá muito tempo. Ó, estamos em Nagoya. Nagoya, gente. Desperdida. Pra variar. Então vamos mostrar umas coisas feias aqui, ó. Parece um, sei lá, o que. Tentando. Zapas. Caminhada. Sem sabonagem. Ó o Oditchan, Oditchan. Ó o abisuinha ali, ó. Ó o reino do serviço, isso. A abisuinha. É um monte de mão. Que coisa feia, meu. Aí, Renildo. A abisuinha pra você. Puta, mano. Unidos venceremos, ó. Ficou legal, Unidos venceremos. Opa, xerox. Os carrinhos, os carrinhos, os carrinhos, os carrinhos. Vamos logo. O farolzinho. O farolzinho tá verde pra nós. O Diocebiba. Ó o Diocebiba. Passou. Ó o. Sermiag lá. Aquela placa lá. Ó, ó, ó. Tartaruga de pedra. Nós estamos certo. Olha, sacau. Opa. Cau. Dá zoom, dá zoom. Não dá essa merda, não dá zoom. Tá vendo a placa lá, né? Nossa, tá frio aqui. Agora, hein? Tá. Ó, com orelhão, orelhão. Que escravista, porra. Ó, orelhão, orelhão. Ó, ó. Naguai, naguai. Ó, um bisuinho aí. Aê, ó. A parte da Unísmo inserendo. Estamos certo, foi. Eu acho que já passou por aí. Estamos. Estamos. Beleza. Ó, pô, o chão, o chão do Japão. O chão do Xabão é vermelho, ó. Ó, é uma sozinha. Ó. Gatinha. Imagina essa brasileira. Tô fulido. Ó, o gatinho. Félix aqui, ó. Ó, o abisinha doida aqui, ó. Tio Bruca. Aqui, ó. Parece aqui, não é? As coisas estranhas do Japão. Ó, você tem que gravar pouco tempo, senão não tá pra gravar. Dois minutos. Até nove. Ó, o Spiderman lá no prédio lá, ó. Tô grudado. Isso aí, vamos finalizar o vídeo. Daqui a pouco tem massa. Olha aí. Fala a palavra final. Sumi massa, hein?